Minerada, tô de volta aí, quero deixar eu falar com você o seguinte, em tempos de crise, sai no lucro quem se adapta rápido e sabe enxergar em ações do dia a dia grandes oportunidades. Foi o que fez uma nutricionista aqui da capital. Com uma criança em casa e as despesas só aumentando, ela deixou a profissão um pouco de lado e resolveu empreender. E não é, não é que a ideia dela deu certo? Hoje, além de deixar o filho entretido, ela ainda faz uma graninha extra todo mês. Ficou curioso pra saber como? Então, descubra comigo na matéria a seguir. Bancada de ferramentas, cadeirinha de balanço, moto, 120 variedades de brinquedos, todas disponíveis para aluguel. A ideia da Simone, que de tanto quebrar a cabeça para escolher o melhor brinquedo para o filho, decidiu empreender. Surgiu quando eu tive meu filho e aí eu queria alugar alguns brinquedos aqui em Belo Horizonte. E aí eu comecei a procurar, procurar. Meu marido já tinha experiência do filho dele, que eu tenho um enteado. E aí a gente não achou. E ele viu algumas ideias de alguns lugares e aí a gente resolveu montar. Mamãe, eu quero para que mais mães possam ter a oportunidade de alugar ao invés de comprar. O Jamperu é o mais procurado. O brinquedo custa R$ 1.500 e pode ser alugado por R$ 100 por mês. É não ter esse trombolho em casa depois. O que você aluga, você devolve quando ele não brinca mais. E o que você tem e que seu filho não brinca mais, a gente recebe esses brinquedos e permuta por créditos para alocação de outros brinquedos mais adequados para a idade dele agora. A loja virtual de brinquedos tem só três meses. Simone pensou em abrir o negócio quando Pedrinho tinha apenas quatro meses de vida. Deu tão certo que a nutricionista, por formação, acabou trocando de profissão. Eu gosto muito da nutrição. Por um tempo foi a minha paixão e já tinha um tempo que eu queria fazer outra coisa por causa do meu filho. Quando eu pensei em engravidar, eu já tinha pensado nisso. E para mim foi a melhor coisa, porque eu tenho mais tempo para ele ao mesmo tempo. Apesar de ser empresária, eu tenho ainda um tempinho para ele e eu amo. As locações são individuais e podem ser feitas por quinzena ou mês. O contratante faz o pagamento pela internet mesmo. O brinquedo é entregue em casa, higienizado e com pilhas recarregadas. Patrícia já está na segunda locação. Foi a melhor coisa, porque sempre tem brinquedo novo, brinquedo diferente. E criança é assim, rapidinho ela já quer mudar e foi muito bom. Foi muito bom ter aberto essa opção para a gente aqui em Minas. Eu quero mandar um abraço muito grande para essa senhora que teve essa ideia e você que está em casa aí começa a pensar um pouco mais. Principalmente você que está em casa aí com ciúme da gente, como é o caso do Bola 8, o Alessandro Santos, nosso âncora lá de baladário. Meu filho, você está de folga? Então vai folgar, né? Fiquei enchendo a paciência da Gabi aqui não, pelo amor de Deus. Um abraço, irmão.